Boa noite pessoal de Aconteio, felicidade estar aqui nesse momento, recebendo o convite do prefeito Cícero. Parabéns primeiramente a você prefeito, agradecer pelo convite, acompanhando o meu deputado federal Romero Rodrigues, esse companheiro, esse companheiro, esse grande lutador, grande vencedor, de vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito por dois mandatos da cidade de Campina Grande, no qual tive a honra de ser vereador e secretário seu durante os oito anos. Os meus cinco mandatos, posso dizer que cinco mandatos, porque quatro, fui eleito na quinta legislatura, minha esposa foi quem entrou e foi a terceira mais votada em Campina Grande, com a graça e com a ajuda desse cidadão que aqui está. E falar de Moacir Rodrigues, eu que estava pré-candidato a deputado estadual, mas há três semanas atrás, retirei a minha candidatura e recebi vários convites, vários deputados de mandato do estado da Paraíba, de pré-candidatos de outras cidades, e Romero conversando comigo, pediu para me dar um apoio ao companheiro Moacir, Juntamente com sua esposa, Giovanna, e eu que pronto, nunca disse não a esse rapaz. Tirei a minha candidatura, na propositura, não dizer que ia apoiar Moacir, porque recebi, como já disse, vários convites, mas um pedido de Romero, e o convite de Giovanna, ontem à noite, terminamos de ter essa conversa, eu disse sim, e com certeza irei contribuir em Campina Grande, e de mais cidades onde eu ia ser votado, porque já vinha fazendo isso desde o final do ano passado, que andava percorrendo algumas cidades, e alguns amigos dos municípios, da Rainha da Borrema, irei sim, Moacir, compromisso, e lhe apoiar, e lhe ajudar, e levar seu segundo mandato, com as graças de Deus, se Deus quiser mais uma vitória para você, e vai ser uma vitória não só para você.